E aí, galerinha do YouTube? Galerinha, o vídeo de hoje tá muito delicioso! Envolve comida! E tudo que envolve comida, vocês sabem que eu adoro! E pra isso eu convidei as minhas amigas especialistas em comida, que é a Martina! E a Emily! Oi! E a gente vai fazer o que tem no prato! Bom, galera, mas o que tem no prato de hoje vai ser diferente! A gente vai fazer o que tem no prato normal, que abre, come e tudo mais! Só que em vez de comer o alimento puro, a gente vai comer com chocolate! Bom, a gente não vai pegar uma gota de chocolate, colocar no alimento e comer assim! Não! A gente vai derreter o chocolate! Pra isso, e pra ficar mais legal e bonito, pra você conseguir enxergar o alimento, você não colocar o chocolate e essas coisas! A gente pegou a minha cascata de chocolate! E eu tô muito animada pra derreter! Bom, galera, da última vez a gente demorou muito tempo picando chocolate! Então, pra isso, eu já tinha pegado algumas gotas aqui, ó, de chocolate pra ir mais rápido! Ó, vamos lá! Eu vou derremar pra vocês verem! Pronto! Olha que delícia esse chocolate! Ai, eu adoro chocolate! E, galera, o vídeo de hoje não vai ter escapatória! Não comeu? Ah, não quero comer, vou ficar sem fazer nada! Não! Ou come, ou leva torta na cara! Galera, não comeu, leva torta na cara com chantilly! Ai, eu tô muito nervosa! Então, é o seguinte, não comeu, ó, ou come o chocolate com uma coisa boa ou ruim, ou leva torta na cara! Eu vou dar um exemplo! Vou pegar o chantilly, vou fazer assim, e vou... Na cara! Então, galera, vamos lá! Começarem o desafio! Bom, a gente tem dois times! O time branco, que é o da Martina, que no caso é o chocolate branco, da Mileninha, e o time preto, que é da Emily, que é o chocolate preto, da Mileninha! Olha aqui que legal! Então, vamos lá! Mas, antes, você já se inscreveu no canal? Não! Então, vai lá e se inscreve! A gente vai estar aqui esperando, né, meninas? Vai lá! Já se inscreveu? Ainda não! Tá, a gente vai esperar de novo! É só clicar no botãozinho inscrever-se e vai lá e se inscreve! Se inscreveu? Aê! E agora ativa o sininho pra receber notificação quando vem vídeo novo! Tem um sininho, quando você se inscreve, que vai aparecer aí, você clica nele, notificação ativada, e você vai receber todas as notificações do vídeo que sair novo aqui no canal! Bom, galera, escreve nos comentários se você quer mais um vídeo desses, que é o que tem no prato com chocolate! Ai, eu tô muito nervosa! Vocês estão nervosas, guriãs? Sim! Sim! Vocês querem pegar coisa boa ou ruim? Claro! Claro que é coisa boa, né, galera! Ah, coisa boa, falando em coisa boa, uma coisa boa que Deus me mandou foi vocês, os milenáticos de plantão. Deus me abençoou tão grande, me deu uma bênção tão grande de ter vocês, vocês e a minha família e tudo que eu tenho. Eu acho assim, eu sou uma pessoa mais importante no mundo, porque eu tenho amigos maravilhosos, família maravilhosa, milenáticos maravilhosos, que são vocês, que são os meus amores e que moram aqui, no meu coração. Muito obrigada! E eu quero mandar um beijo para você, milenáticos de pão, vamos parar de enrolar e começar a derreter esse chocolate! Vamos lá! Olha, eu já liguei aqui o aquecedor e aqui estão as gotas para a derreter. Que delícia! Vai demorar! Galerinha, já ligamos a cascata e vamos começar o desafio! Dessa vez, como eu sou a juíza, eu vou pegar as coisas das meninas! Estão tudo ali atrás, ó, galera. Traz coisa boa, hein, Mi? Ah, não sei não! Meninas, fazem assim, ó, fazem assim, ficam focadas só na frente, porque daí não dá para olhar pelos lados e nem para trás. Emi, tá nervosa? Eu tô, e tu? Muito! Nervosas? Muito! Porque vai começar! Ai, meu Deus! Ó, meninas, é o seguinte... Ó, a gente vai fazer o seguinte... Quem vai começar escolhendo o seu prato vai ser a Emily. Emily, você quer continuar com o seu ou você quer trocar? Você vai ou... Eu vou trocar! Bom! Vai trocar! Ó, peraí, deixa eu colocar isso aqui para o ladinho... A Emily vai trocar! Emily, eu vou abrir para vocês. Tá bom. Eu vou te dizer uma coisa. Tu fez uma boa escolha. Ah, não! Oh! A Emily pegou cereja! E a Martina, champignon, um pouco melos no caso. Eu odeio. Bah, gente, eu disse... A Emily teve uma boa escolha. Ó, Emily. Peraí, mas... Meu coisa tá no chão. Ai, desculpa. Vamos começar com a Emily. Emily, você decide comer ou não comer e levar tortada? Eu vou comer. Ela vai comer! Vamos lá. E coloca aqui no chocolate, que em cima é onde tem mais. Para não cair. Ai, que delícia. É seco, né? Agora vai, coloca na boca. Bota... Bota... Hum... Gostou? Bom, né? Agora é a vez da Martina. Martina, observa o seu alimento. Ai, meu Deus. Decide, vai comer ou não vai comer? Não vou comer. Então é... Torta na cara! É só o cheiro já. Já o cheiro já arrepiou. A Martina. Ó. Eu acho que eu nunca levei uma tortada na cara. E é um... E é dois... E é treze... Peraí. Vou fazer só uma brincadeirinha aqui. E a Emily vai dar uma tortada na cara dela. Ó, chega bem pertinho aqui. Só cuida o cabelo dela, tá? Eu não quero. Tenta botar aqui. Eu tô com medo. Eu nunca levei uma tortada. Eu não vou botar no botão. Ai. Pode jogar. Um... Três... E... Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu ver se... Tô viva. Não, entrou no olho. Pode abrir. Não. Oi? Galera, a Martina tá toda suja de chantilly. Olha aqui. Sobrou um pouco de chantilly na nossa bandejinha. E a gente vai deixar por aqui. Porque eu acho que... Quer um papel? Meu Deus. Meu amor. Quer um papel dentro do teu olho? Não. Entrou no teu olho? Não. Ó, tá. Vai lá. Deixa eu colocar a tampinha aqui de volta, porque a gente vai reutilizar. Agora tu vai ver. Ó, galera, todos os alimentos que a gente não comer ou comer aqui, a gente vai reutilizar. Porque não adianta pegar... A gente não vai colocar chocolate dentro do champignon pra Instagram. Não, porque a gente vai comer isso aqui. A mãe vai fazer com massa e depois vai ficar uma delícia. Então, assim... Meninas! Agora sim eu quero ver. É a vez da Martina ver se ela vai trocar. Martina. Oi. Peraí, gente. Você troca? Eu... Ai. É a decisão. Você troca ou não troca? Eu vou ficar. Aê! E agora vocês irão ver o que vocês irão comer com chocolate. Um, dois, três, três, três. E vai! Galera, a Martina pegou agora uma coisa boa. Ela pegou marshmallow. E a Emily pegou pepino. Ai, Emily, coitadinha de ti. Pra que ele comer ou eu vou levar toto na cara? Toto na cara. Olha, eu já comi e já levei toto na cara. Vou dizer uma coisa. Eu acho que pra não sambuzar, acho que vale a pena comer o pepino. É ruim, mas você vai aguentar no trampo pra não usar a cara. Dá pra dar uma partida? Não, tem que comer o pepino inteiro. Que nem eu vou comer... O marshmallow inteiro! Que difícil, hein, Martina? Tá, vai levar toto na cara ou vai comer o pepino inteiro? Eu já comi, é... Eu vou levar toto na cara. Ai, meu Deus! Galera, ela vai levar torta na cara! Deixa eu pegar ali a nossa bandejinha. Como é que não me diz? Eu deixo com o chantilly que eu botei na cara da Martina ou o chantilly? Bote mesmo. Bote mesmo. Eu não gosto nem de pepino sem chocolate, imagina a cor. Ah. Ai, vai estar no meu nariz. Vou colocar só mais um pouquinho pra ficar mais bonito. Vamos lá. E é um, e é dois, e é treze... Não! Pera. Um bigodinho... Um bigodinho... Um bigodinho mais forte. Dá uma coisinha, né? E a Martina dá uma torta. Tá bom. Ela tem que mirar a parte do chantilly no queixo dela, pra não chegar no olho. Um, dois, treze... Meu Deus do céu! Que linda! Ai, ai! Gente do céu! A blusa da Emily! Gente! Olha a minha mão! A Emily tomou participar. A gente só fez, né, Emily? Ai, ai, eu quero ver agora pra tu não pegar essa roupa. Eu já comi... Cruzinhos, cranios... Mas chimelo com chocolate é muito bom, porque tem gosto de chocolate... Ai, eu vou querer! Molinho! Quer, Emily, um pouco? Mas chimelo com chocolate? Vou... Bom, meninas, já tô aqui... Ai, tá se mexendo! Ai, gente! Vamos aqui com o próximo prato! E agora é a vez da Emily decidir se ela quer trocar ou não. Não, vem cá. Emily, você troca ou não troca? Momento decisivo. Eu vou trocar. Vai trocar? Bom, vamos ver então se você fez uma opção boa. Vamos lá, abre! E é um... E é dois... E é três... E é... Mas você já deu seu like? Ainda não! Então dá o seu like pra gente continuar o vídeo! Porque é depois da tortada! Ih, não vai ser muito legal! Precisa do seu like! Vamos lá! Um, dois, três... E é um... E é dois... E é três... E... E... Galera, olha aqui! Martina pegou ovo de codorna e Emily pegou bala de goma. Emily, você vai comer com chocolate ou vai levar a torta na cara? Acho que eu vou comer! E você, Martina? Vou comer! Vai comer? Vou comer! Será que é uma boa escolha? Eu lembro, lembra que a última vez que a gente fez... Com a Dudinha. Com a Dudinha? Gente, eu nunca vi uma criança comer tanto ovo com chocolate. Ela pegava o ovo de codorna. Eu lembro que tinha o pote inteiro. A gente comeu um ou dois ali. Eu lembro que a gente olhou. Só tinha cinco dentro do pote. Ela comeu o pote inteiro. Inteiro, sozinha. A gente olhava e ela estava assim, ó. Ela só comia ovo. Eu gosto do ovinho purinho, ó. Aqui, ó. Pera aí. Olha, eu gosto do ovinho aqui. Purinho. Não gosto nenhum do chocolate. Ninguém levou tordada na cara nessa rodada. Vamos para a próxima rodada. Martina. Oi. Você quer trocar ou não? Ai, meu Deus. Não pode olhar. Eu não estou olhando. Mas eu vou ficar. Vou ficar. Vai ficar? Vai ficar, vai ficar. Ih, botei o pote dentro do cascato. Então, agora é a hora de decidir. E é um. E é dois. E é três. E... Galera, olha com quem ficaram. A Martina pegou alho. A Martina vai ter que comer alho com chocolate. E a Emily vai comer banana com chocolate. Banana com chocolate é tranquilo. Mas a Martina vai ter que comer alho. Ai, 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 Martina. Nesse eu não vou te ajudar. Maral. Eu não vou te ajudar. Martina, nós temos a opção para ti. Tu pode escolher se tu come o alho. Ou escolhe teu pai ou tua mãe para comer o alho por ti. Nem dos dois. Nem dos dois. Coitadinho. Pai e mãe não? Não. Ó, a gente... Eu vou descascar aqui para a Emily. Pode ficar enquanto ela quiser e comer. Olha aqui, galera. Ela vai comer. Porque banana com chocolate é muito bom. Tô triste. A Martina ali no cantinho. Hello, talk to smile, friends. I talk to you if you again. Martina, vai comer alho? Ou vai levar torta na cara? Eu vou levar torta na cara. Galera, a Martina resolveu levar torta na cara. E a segunda torta. Deixa eu que eu coloco para vocês. E dessa vez eu vou dar uma torta em você. Ai, ai. Sabe por quê? Porque eu quero dar muita torta na Martina. Pronto. É isso que eu vou dar uma torta em você. Não, cadê? Não vou não. Ai. Ó. Bem bonitinho. Pim. Pum, pum, pum. Ó. Bem levinho. Bem bonitinho. Bem bonitinho, tá? Vou até botar pra lá, pra ela não botar mais. Vamos começar aqui no melizinho. Aí depois vem aqui o bigodinho. Aí eu vou desgatada na cara. Papel, pio, pio, papel. Se quiser nem mais aqui, ok? Bom, galera. Vamos para o próximo prato. Ó, vou tirar aqui as coisas de dentro. Martina não comeu o alho, hein? Infelizmente. Tu ia comer, por acaso? Não. E aí, agora é a vez da Emily. Emily, vai trocar ou não vai trocar? Eu vou trocar. Será que foi uma boa escolha? Nunca saberemos até esta tampa ser aberta. Bom, não sei te dizer se você fez uma escolha certa ou não, mas você vai descobrir em 3, 2, 1. Não, eu gosto dos dois. Calma melhor. Eu gosto mais de sal verdinho. Eu gosto mais de sal verdinho. Mas com chocolate eu procuro cenoura. E agora como eu vou comer? Isso é um coelhinho. Bota, peraí, peraí, galerinha. A Emily pegou chocolate. A Emily pegou salgadinho e a Martina pegou cenoura. Que eu amo. A Martina vai colocar cenoura no chocolate. Vai lá, Martina. Ai, isso é muito estranho. Mas é bom, eu acho. Nunca comi um, não posso dizer nada, né? Agora eu tô com medinho. Vai lá, Emily. Sua vez. Não é tão bom assim, mas vai, né, galera? Bom, já fizemos essa rodada e vamos para a última. O melhor ficou para o final. Uma de vocês vai ter a maior sorte do mundo com essa próxima jogada. Ai, meu Deus do céu. Martina, você que vai decidir se vai trocar ou não. Então, é o seguinte, você tem a chance de ficar com uma coisa muito boa ou com uma coisa ruim. O seu destino está em suas mãos. Será que alguém vai levar a tortada na cara? É melhor. E eu comendo as rodinhas aqui no cantinho. Deixa eu já pensar. Tu trocou ou não, Pupu? Trocou. Na casa, eu troquei. E antes, eu não troquei. É. E antes, tu trocou. Aí agora eu, tá, já sei. Eu não vou falar, né, porque nós não guardamos certo. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Martina. Oi. Emily. Preparada? Não. Última rodada. Martina. Eu. Você vai trocar ou não? Eu não vou trocar. Não vai trocar? Ah, mas eu acho que não deu muito certo isso. Vamos lá. E é um. E é dois. E é três. E foi aí. Opa. Martina, eu vou te dizer. Emily, eu vou te dizer. Foi um prazer convidar vocês pra vir aqui no meu canal. Fazer mais um desafio. Adorei fazer esse desafio da cascata com vocês. Nossa, eu adoro vocês muito. E é o seguinte. Emily. Você se deu mal. Martina, olha o que que tu pegou. Ah, morango. Galera. A Martina pegou o morango e vai colocar no chocolate. E a Emily pegou o pomito. Ah, eu gosto de pomito isso aqui puro. Eu também gosto de pomito isso aqui puro. A cara da Emily, tipo... Será que vai empatar? Será que eu vou levar a tortada na cara? Duas tortadas na cara e a Emily também? Emily, você vai querer empatar com a Martina em torta na cara? Ou você vai comer o pomito com chocolate? É isso, Emily. Olha aqui, que sorte a ti. Olha a Martina sentando ali no morango. Olha o meu morango. O morango vem doceinho. Ah, eu vou comer contigo. Quem não aceita o morango com chocolate? Olha aqui, moranguinho vermelhão no chocolatão. Pra enfiar no bocão. Ó. Hum, que delícia. Tu vai comer ou não, Emily? Isso é do mesmo. Eu aceito o guspinho e tu leva a tortada. É. Pensa bem aí. Amanhã de manhã eu tenho mal, então eu prefiro não arriscar. Bom, eu prefiro não arriscar pra ficar o dia todo no banheiro. Então, a gente vai fazer torta na cara da Emily. Ó. Vou botar. Não, deixa eu colocar porque eu fiz em você. Aí eu vou fazer em ela também. Aí uma vez você fez em ela, uma vez eu fiz em você. Uma vez eu fiz em as duas. As duas não vão ter chance de fazer em mim. Ah, é, Emily? Não, gurias, gurias, não, não, não. Porque vai sujar muito a casa, sério. Depois a minha mãe vai ter que limpar. Não, não. Eu, por mim, eu faria. Eu faria a guerra de chantilly. Faria a guerra de chantilly. Mas assim, ó. Não, porque vai almozar muito. E vocês daí eu já tô almozando. Ó. Vou comer. Vou fazer o que eu fiz com a Martina. Primeiro o pingente da testa. Tá chorinho, né? Aí eu faço o narizinho. A boquinha. Aqui, ó. O bigodinho. Torta na cara, minha gente. A Emily se almozou toda. Emily, pera aí. Eu ganhei o aparelho. Papel. Papel. Olha, esse morango tá me matando, gente. Olha isso. Tudo bem, Emily? Tá viva? Não entrou no olho? É. Muito bom. Tudo bem, galera, por enquanto. Olha aqui. Emily, Emily. Prova que esse aqui tá bem um morangado. Morangado. Nossa. Tá bem vermelhado. Prova você aqui. Só tem uma manchinha ali, mas ok, né? Um chocolate? Um chocolate. Bota? Produção. Acabou de levar um tombo. Vai lá, bota no chocolate e só aproveita a maravilha. O que eu ganhei? O chocolate na minha calça. Eu vou colocar lá atrás. Licença. Eu quero fazer um experimento, minha. O que que eu... Eu quero pegar esse morango. Sabe o que que eu vou aprontar? Vou dar chá de lixo. Será que é bom, gente? Já que a Emily não provou palmito com chocolate... Eu não vou provar, não. Eu vou provar. Tá bom. Milena. Tá louca. Olha isso. Será que é bom isso? Que delícia, né? Que delícia, né? Gente, sabe por que eu experimentei isso? Sabe por que eu experimentei isso? E aqui, ó, tem na capa. Meu Deus! A pior coisa que eu já comi na vida. Eu vou até sentir agora o gostoso do salgado com um doce. Vou colocar aqui atrás pra gente finalizar. Bom, galera. Esse aqui foi mais um vídeo do nosso... Eita, tá muito quente aqui embaixo. Bom, galera. Esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Gostou? Então dá o seu like. Like, like, like. Bom, galera. Como é que será que ficou o placar? Ô, Emily, quantas tortas tu levou na cara? E você? Então o placar foi... 2 a... 2. 3, 2. Empate! Ai, não vê que ninguém ganhou, porque daí não vai ficar triste, não. Mas empatou! E, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Mesma coisa de sempre. Já dá o seu like. Like, like, like. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra receber notificações. Então foi isso, galerinha. Eu espero que você tenha gostado. Um beijão muito grande. Tchau e até o próximo vídeo. Olha aqui, ó. Pra não ficar injusto. Nossa, a minha sujou toda a tua cara. Nossa, vai ter que tomar, acho que, um 20 banho. Não tá dando certo. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto